Fala minha galera, top do canal, Club Herbés trazendo aqui esse encontro de milhões, olha gente, praia de Ponta Verde, Maceió, Lagoas, com Marlos Viana, Bergui Rabelo, a família do Bergui Rabelo, Andressa Viana, os amigos Jau e Gil aí do Marlos Viana, olha que resenha, Rodrigo Produtor, galera sensacional, galera ir curtindo a praia aí no início do ano, né? Tirando um pouco do estresse de 2022 e começando 2023 com as baterias totalmente recarregáveis, então galera, confere esse vídeo aí, muita resenha, bora pro vídeo, fui! Aê, Andressa já chamou pra tomar banho já aqui, e aí Bergui, vamos tomar um banhozinho agora, descansar um pouco, né? Curtir, né? Aê, meu filho, ano novo aí, graças a Deus, pra todo mundo aí, realizações, alegrias, tudo de bom? Só alegria, vamos tomar um banhozinho de mar agora nesse mar aqui bonitão, ó Minha sereia, pergulhar no azul piscina, no mar de Pajos, o Sarada, o Jau, tá feliz agora com a chegada de Bergui? Olha, a imagem, né? Você não tava feliz, tava bem triste? Me perguntaram pra durar comigo agora, né? Tá feliz? Bom demais, hein? Olha aí, Rodrigo, e o Bergui, tá parecendo aquele aposentado de um de banco? Tá de banco, tá de banco, tá de banco. E aí, sua cidade, Marlon? Explica aí. Você chamou o Uber, ele chegou. Chegou? Olha aí, olha esses coqueiros que massa aí, ó. Acabou de chegar o Uber aqui, ó. Você vê isso aqui de noite, o seu cérebro vai derreter, meu amigo, quando você vê isso aqui à noite. E é só a noite? É bonito, cara, é bonitão. Derreteu? Aqui à noite fica bonito. Ah, tá. Você vai amar, cara. Show de bola. Chamou o Uber, ligou, a gente tá aqui. Valeu, Axel Rose do forró. Tamo junto. Tamo junto. Maceio, a minha sereia. Olha aqui, gente. Eita, terrinha boa. Olha aí, que maravilha. Um monte de coqueiro, que show, ó. Fui assim pra cima, velho. Essa orla é show, essa orla é show. Ali, então, aqui. É o que? Marcelo. Que mal céu? Eita, coqueiro bonito. Olha lá. Olha isso aqui, minha gente. Que coisa linda. Porque a luz tá contra, né? Mas...